Música Cantarei a Cristo e seu excelso amor Por nós baixou a terra o grande Salvador O sangue precioso de Cristo tem valor Das penas da justiça liberta o pecador Cantarei a Cristo por nós morreu na cruz Aos pobres pecadores quem salva é só Jesus O sangue precioso de Cristo tem valor Das penas da justiça liberta o pecador Cantarei a Cristo por nós cumpriu a lei Seu manto de justiça alegre vestirei O sangue precioso de Cristo tem valor Das penas da justiça liberta o pecador Cantarei a Cristo por nós cumpriu a lei O sangue precioso de Cristo tem valor Cantarei a Cristo por nós cumpriu a lei Das penas da justiça liberta o pecador Amém Amém Amém